Presta atenção nessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal. O Brasil, sozinho, tem 98% das reclamações trabalhistas do mundo. Esse comentário do Barroso foi feito durante uma palestra na Inglaterra em 2017, já faz um tempinho. Mas a gente resgatou esse trecho para mostrar que não é de hoje que os ministros do STF têm uma relação no mínimo conturbada com a legislação trabalhista e com a justiça do trabalho. Antes de seguir em frente, só um comentário breve. Apesar de ter sido reproduzida pelo presidente do STF, essa história de que o Brasil responde por 98% das reclamações trabalhistas do mundo não é verdade. É um mito recorrente que já foi desmentido por vários especialistas e que a gente também já esclareceu em um episódio do Trabalheira, outro podcast aqui da Rádio Batente. Mas retomando o raciocínio, esse episódio envolvendo o Barroso é bastante sintomático da falta de prestígio, digamos assim, que o direito do trabalho tem no STF. Por sinal, desde o ano passado, vários ministros do STF vêm derrubando uma série de decisões da justiça do trabalho em casos envolvendo terceirização, pejotização e uberização. Se você sabe mais ou menos o que esses conceitos significam, fica tranquilo que daqui a pouquinho a gente explica melhor. O fato é que essa quase guerra que os ministros do Supremo declararam contra a justiça do trabalho tem feito muita gente dizer que se seguir nessa atuada, o STF pode enterrar de vez a CLT. Eu sou o Carlos Juliano Barros e esse é o terceiro episódio do RB Investiga, um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Você pode ouvir a gente pelas principais plataformas de áudio e também pelo nosso site, repórterbrasil.org.br barra rádio batente. Há alguns anos temos visto, desde o ano de 2016, uma mudança no Supremo Tribunal Federal muito clara. Uma mudança no sentido de uma reformulação total daquilo que conhecemos como direito do trabalho. Esse é o Rodrigo Carelli, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro e procurador do Ministério Público do Trabalho. Aquilo que estava presente desde o início, que é um ataque à justiça do trabalho, agora parece se fortalecer. O Supremo Tribunal Federal, então, vem tomando algumas decisões nesse sentido de uma prevalência do formal, ou seja, do contrato assinado sobre a realidade, no sentido de impedir a justiça do trabalho reconheça que, na realidade, aquilo era um empregado. Desde o ano passado, os ministros do STF vêm derrubando uma série de decisões da justiça do trabalho que reconheciam um vínculo empregatício, aquele, né, nos modos da CLT, em casos de profissionais pejotizados e uberizados. Se você ainda não está familiarizado com esses conceitos, aí vai uma breve explicação. A pejotização funciona da seguinte forma. Um profissional qualquer, pode ser um médico ou um advogado, é obrigado a abrir um CNPJ e virar pessoa jurídica para prestar serviço para uma outra empresa, em vez de ser contratado como CLT. Daí vem o nome pejotização. Já na uberização, rola aquela dinâmica típica de aplicativo. A pessoa se cadastra em uma plataforma e aceita as corridas ou os serviços que pingam ali na tela do celular. Nos últimos meses, quase todos os ministros do STF derrubaram decisões da justiça do trabalho que diziam que a pejotização e a uberização eram, em alguns casos, fraudes à legislação trabalhista. Além de mandar os empregadores assinarem a carteira de trabalho, essas decisões também determinavam o pagamento de direitos como férias e décimo terceiro. Só que os ministros do STF argumentam que a CLT já não dá mais conta das transformações no mundo do trabalho e de que o próprio Supremo já liberou todo tipo de terceirização. Dos 11 ministros do STF, quase todos deram decisões assim. Edson Fachin e Flávio Dino, que tomou posse recentemente, são vozes dissonantes. Só que terceirização e pejotização não são necessariamente a mesma coisa. Na verdade, tem havido uma ampliação dessa interpretação para dizer que a pejotização está entre as formas de terceirização de serviços. Essa é a juíza Luciana Conforte, presidente da ANAMATRA, a Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho. Então, só lembrando, naquele julgamento sobre as terceirizações, a Corte entendeu que é lícita qualquer tipo de terceirização de serviços, o que significa uma empresa contratando outra empresa especializada para a execução de qualquer tipo de atividade. A grande questão é que as pejotizações envolvem pessoas físicas que constituem empresas, muitas vezes por exigência dos próprios contratantes para poder prestar os seus serviços. E aí, tanto poderá haver realmente trabalhadores autônomos que têm essas empresas para prestar esses serviços a uma ou mais empresas, quanto aqueles que trabalham com exclusividade e também com subordinação, dependência, com todos os demais requisitos do contrato de trabalho, o que envolve, então, fraude ao contrato de trabalho. E isso é da competência da Justiça do Trabalho analisar caso a caso, de acordo com os fatos e provas, e não apenas com o contrato formal estabelecido entre os litigantes. Para ilustrar o que a doutora Luciana Conforte explicou, imagine um hospital que contratou uma médica como PJ. Veja bem, não é que o hospital terceirizou o seu atendimento para uma empresa que se comprometeu a fornecer uma equipe de, sei lá, três cardiologistas, quatro pediatras, dois ortopedistas. No nosso exemplo, o hospital contratou uma única médica para trabalhar habitualmente, seguindo ordens de superiores. Só que, em vez de assinar a carteira dessa médica, o hospital exigiu que ela abrisse uma pessoa jurídica, uma PJ, para pagar menos encargos trabalhistas. É esse tipo de situação que alguns juízes do trabalho dizem que é fraude, mas que a maior parte dos ministros do STF não tem visto como um problema. Segundo o procurador Rodrigo Carelli, a Justiça do Trabalho precisa ter a competência de julgar, caso a caso, se o contrato imposto por um empregador, como nesse exemplo da médica, é uma tentativa de driblar a legislação. Para o direito do trabalho existir, isso deve haver, esse princípio deve existir. Porque, senão, o empregador pode, de uma maneira muito simples, exigir que os trabalhadores, para que obtenham um emprego, eles assinem esse contrato e, assim, abram mão de todos os direitos trabalhistas. Mas as consequências não param por aí. Ao derrubar o vínculo empregatício CLT e validar o contrato PJTizado, alguns ministros do STF também retiraram o julgamento desses processos da Justiça do Trabalho e mandaram para a Justiça Comum. Ou seja, a relação entre um PJTizado e a empresa que contrata esse profissional deixa de ser entendida como uma relação de trabalho e passa a ser vista como uma relação de fornecimento, uma relação quase comercial que precisa ser analisada pela Justiça Comum. Por isso, tem muita gente dizendo que as decisões do STF podem abrir uma série de precedentes perigosos, não só autorizando fraudes à legislação trabalhista, mas também esvaziando a competência da Justiça do Trabalho para julgar casos e dizer se há ou não fraudes. Em tese, todo processo trabalhista precisa passar por três instâncias. Primeiro, as varas. Depois, os tribunais regionais. E, por fim, o Tribunal Superior do Trabalho. Só que tem empresa que perde na primeira instância e recorre direto para o STF por sentir um clima favorável na Suprema Corte. Isso pode gerar, inclusive, uma avalanche de processos trabalhistas para o STF, que não tem vocação e nem estrutura para analisar processo trabalhista. E como termina essa história? Na verdade, não termina. O jogo está sendo jogado. O próprio presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, já disse que pretende uniformizar o entendimento da corte sobre esse assunto justamente para orientar os juízes de instâncias inferiores. Até porque já houve diversos casos de juízes de varas do trabalho que mandaram para a Justiça Comum processos envolvendo pejotização e uberização, levando em conta, justamente, algumas decisões de ministros do STF. Mas esse debate nem de longe está concluído. Pelo contrário, como explica o Rodrigo Careg. Então, vejam que a própria discussão dentro do Supremo Tribunal Federal ainda não está fechada. Existiram muitas decisões que foram afobadas no sentido de um ataque à Justiça do Trabalho. Esses ministros, eles estão indo e voltando nas suas posições. Por quê? Porque as consequências são extremamente drásticas. Então, há ministros que estão mantendo e acelerando o ataque ao direito do trabalho e à Justiça do Trabalho. E outros que estão revendo a sua posição, reconhecendo a radicalidade, o extremismo dessa posição. Aqui na Repórter Brasil, a gente segue atento a esse assunto. Quem sabe até não rende um outro episódio do RB Investiga quando houver uma pacificação. Mas por hoje, a gente fica por aqui. O roteiro desse episódio é de minha autoria, Karol Juliano Barros. A edição e a finalização são do Alex Duvidovich. E a fotografia e a assistência de edição são da Bruna Damin. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho